Dessa vez eu caso com uma filha de Chiquinha Dessa vez eu caso com uma filha de Chiquinha Você diz que ela é feia, mas eu acho caçadinha Dessa vez eu caso com uma filha de Chiquinha Você diz que ela é feia, mas eu acho caçadinha Olha que cabeleira, tem muita menina Mas igual a Rosalina, eu não encontrei Dela eu gostei, e vai ter que ser minha É com uma filha de Chiquinha que me casarei Casa com ela, não é da conta de ninguém Casa com ela, não é da conta de ninguém Casa com ela, não é da conta de ninguém Casa com ela, não é da conta de ninguém Dessa vez eu caso com a filha de Chiquinha, você diz que ela é feia, mas eu acho engraçadinha Dessa vez eu caso com a filha de Chiquinha, você diz que ela é feia, mas eu acho engraçadinha Olha que gamileira, tem muita menina, mas igual a Rosalina Eu não encontrei, dela eu botei, e vai ter que ser minha É com a filha de Chiquinha que me casarei Gata com ela, Zé, não é da conta de ninguém Gata com ela, Zé, não é da conta de ninguém Gata com ela, Zé, não é da conta de ninguém